As imagens foram registradas em uma das áreas comuns do condomínio onde o casal vivia. São vários socos, chutes e puxões de cabelo. Mesmo com a vítima no chão, o homem não para com as agressões. Perceba que tudo acontece na frente de uma criança, filha do casal de apenas 4 anos que tem o espectro do autismo. Estamos no local do crime. Foi exatamente dentro deste condomínio, localizado aqui em Valparaíso, Goiás, que tudo aconteceu nesta quarta-feira por volta de 10 e 15 da noite. Essas imagens que acabamos de mostrar foram registradas por aquela câmera de segurança. Aqui onde nós estamos é a área comum do condomínio, a área de lazer. E foi exatamente naquele ponto que a mulher foi agredida diversas vezes. Infelizmente, as agressões não pararam por aqui. Depois que essa mulher foi agredida na área comum aqui do condomínio, ela resolveu então correr exatamente para este apartamento onde o casal morava. O homem veio logo atrás. Olha só o que ele fez. Quebrou a porta e logo depois entrou. Aqui dentro, segundo os próprios moradores, ele também a agrediu de várias formas. Com a chegada da polícia, o suspeito acabou sendo preso. E logo depois, essa mulher pegou todas as coisas e mudou com medo de ser morta. Com exclusividade, tivemos acesso às imagens do momento da prisão do suspeito das agressões. O síndico do condomínio afirma que os moradores impediram a fuga. Se acionamos a polícia, automaticamente já havia a ambulância junto, prestou os primeiros socorros à vítima. Aí daqui ela já foi conduzida para o hospital, para poder prestar os socorros que ela necessitava. Ela ficou um pouco machucada devido às agressões que apareciam nas imagens. E devido a isso, a gente ficou aqui até duas horas da manhã, no meio da situação. Depois chegaram outras viaturas mais tarde um pouco. E a gente sempre ficou aqui o tempo todo para poder intervir no meio dessa situação que houve. Nós procuramos a vítima, que preferiu não gravar a entrevista. Pelo telefone, ela contou que está bem, mas com medo de novas agressões. Segundo ela, os dois estavam juntos há oito anos, mas a relação era conturbada. E por isso, já havia registrado vários boletins de ocorrência contra o homem. Mas mesmo com uma medida protetiva, ele sempre se aproximava dela. Ainda de acordo com a mulher, as agressões teriam acontecido depois de uma discussão motivada por bebida alcoólica. Os moradores estão um pouco preocupados, né? Porque não só mulheres que moram sozinhas nos apartamentos, mas também idosos. Idosos também moram sozinhos nos apartamentos e ficam com medo desse tipo de vizinho fazer uma agressão, agredir, né? E fazer esse tipo de coisa que aconteceu com a moradora. E fazer esse tipo de coisa que aconteceu com a moradora.